Fala nossos viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e a gente tá aqui pra mais um episódio de Star of War, a nossa fazenda da colina. Como vocês podem ver, eu já estou gravando aqui o próximo episódio pra vocês, assim que eu gravei o último que saiu na quarta-feira, né? Então, resolvi gravar tudo no mesmo dia, esses dois episódios, já pra eu não esquecer o que eu estava fazendo e também dar mais uma adiantada aqui. Já cuidei de todos os animais, tá tudo certo, chegamos no inverno também e hoje a gente tem que ver as missões que tem pra gente fazer e também eu quero ir lá pra ele e a gente vir fazer algumas coisas, né? Deixa eu pegar minha vara de pesca, porque eu não sei se eu vou pescar hoje, mas eu preciso pescar nessa estação pra pegar os últimos peixes que faltam aí, né? Deixa eu pegar isso, hoje o Crobus tá de aniversário, então tem que dar presente pra ele, porque eu preciso ainda fazer amizade com ele. E eu ainda tenho que fazer amizade com outras pessoas ainda, porque eu não tenho amizade com todo mundo, né gente? Então é interessante eu fazer amizade com todo mundo por causa do 100%. Mas bom, aqui é isso, a princípio. Eu tinha que ir no vulcão também, mas eu não sei se eu vou ir hoje, mas eu vou levar essas bombas pra lá e vou levar uns cogumelos, vou levar dessas aqui. Talvez eu até deixe por lá. Eu tô com ainda minhas gemas que não gastei, vou ver o que eu vou fazer com elas. Bom, vou botar no Crobus pra dar de presente pra ele o coisa ali que eu falei. Agora a gente não precisa se preocupar com plantação, pelo menos aqui, mas eu pretendo plantar lá na ilha de gengibre. Tava pensando em plantar fruta antiga, mas eu acho que a gente vai ficar com poucos recursos pra fazer vinho, entre outras coisas. Então eu tava pensando em fazer um pouquinho de plantação de carambola e depois mudar pra de fruta antiga, né? Mas eu vou ver ainda o que eu vou fazer por lá. Eu não lembro quais as lições que eu já fiz e quais faltam eu fazer. Não lembro dessas aqui. Eu vou pegar essa daqui da Robin, mas eu tenho que colocar fertilizante naquelas minhas árvores pra crescer. Tem algumas árvores dela ali, mas eu tenho que cuidar isso também. Deixa... Ai, esse perfeito sai da frente. Não. Sai, caralho. Deu. Ok. Ai, eu não dei o presente do Crobus. Deixa aqui no... Depois eu dou pra ele o presente, se eu lembrar. Ok, aqui nasceu os abacaxis. Os abacaxis logo em seguida já... Na verdade... Bom, não vou tirar hoje, eu acho. Mas eu quero fazer uma plantação aqui, então tem que ver certinho. Eu tinha colocado aqui sementes. Essas aqui. E tem os caminhos que era o que eu tava usando na fazenda lá. Então eu vou aproveitar eles pra botar aqui. Que daí eu não vou gastar recurso, né? Bom, deixa eu terminar de limpar isso daqui. E já quero colocar os pisinhos aqui. Opa. Hum... Deixa eu limpar. Aqui tem que colocar esse bem aqui. Que aqui não tem como fazer plantação mesmo. Aqui desce. Opa. O bom é que daí a gente não precisa colocar espantalho nem nada em relação a isso. Né? Aqui eu vou descer. Não, aqui eu não vou descer, não. Vou fazer que nem eu fiz no meu outro save. A gente desce aqui, ó. Daí a gente tem... Ganha mais espaço. Vem até aqui. Esse vem até aqui. Esse aqui acho que tem que ser aqui. É. Porque tem essa parte verde aqui, ó. Aí não dá. Ainda vai dar todo o piso. Achei que ia faltar. Deu e sombrou ainda. Tá bom. E aqui... Opa. E aqui vai reto. Tá. Eu já peguei uma minhoquinha aqui ontem. Provavelmente hoje ainda não vai... Nascer nenhuma minhoquinha. Pelo menos ali na parte da fazenda não tinha. Deixa eu ver aqui pra cima se tem alguma coisa. A princípio não. Deixa eu ver o que tem de missão do senhor aqui aí. O elevador da mina ou fragmento prismático. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou pegar o elevador da mina de novo por conta dos... Das poeirinhas que faltam. Aqui. Eu queria almas, mas eu não tô afim de gastar com isso. Eu tenho que comprar todas as receitas. Acho que eu vou comprar um pouco dessas receitas pra já eu ir me livrando. Vou comprar de isca. A torneirinha. As fertilizantes eu não vou usar agora, então deixa eu ir. Ficar com o resto aí de... De pontos. Deixa eu vir aqui. Vou pegar um pouco de madeira de lei, né? Já que a gente tem a missão da Robin pra fazer. Porque eu não sei se é a missão da Robin eu fiz ou não. Não lembro realmente. Mas eu vou aproveitar pra pegar aqui. Ok, aqui não tem nenhuma minhoquinha. Eu vou deixar essas bombas, esses cogumelos aqui. Para que eu possa ir na mina depois. Na mina não, no vulcão. Porque hoje eu não vou ir não. Eu quero fazer outras coisas. Esse aqui vai ficar aqui também. Esse aqui eu quero dar pro Léo se eu encontrar ele. Mas eu acho que ele deve estar ali na... Ai, ele tá subindo ali, ó. E é bom porque eu já vou vir aqui pegar madeira de lei mesmo. Ok. Deixa eu subir aqui pra entregar o coisinha da cobra que eu peguei. Ok. E aí só vai faltar um agora, tá bom. Ixi, que eu te ensino com Léo. Eita. Desculpe. Opa. É difícil lembrar como se fala normalmente. Você acha que eu sou estranho, não é? De jeito nenhum. Pouco, mas estou acostumado. Graças, Nihotsu. De jeito nenhum. Obrigada por dizer isso. De nada. Às vezes eu penso quão diferente minha vida seria se eu não tivesse parado nesta ilha. Em casa, eu nem ligava para os pássaros. Eu não costumava nem ouvir o que eles tinham para falar. Mas eu acho que isso é normal para crianças normais. Eu imagino o que crianças normais falariam sobre mim. Você acha que eu posso ser uma criança normal novamente? Sim, não, talvez. Sim, vou botar. Acho que está certo. Porém, morar nessa ilha me deu experiências que crianças normais nunca teriam. Verdade. Se não fosse pelos papagaios, não sei o que teria acontecido comigo. A gente sabe o que teria acontecido. Estou feliz que os encontrei. Sempre vou considerá-los como família, mesmo que isso me torne meio estranho. Faz parte. Faz parte, Léo. De qualquer jeito, obrigado por falar comigo. De nada. Talvez algum dia você possa fazer parte da nossa família. Aqui, deixa eu te ensinar a como falar. Vamos brincar em língua de papagaio. Eu, hein? Do nada. Ok. Aqui também tem árvores. Árvores. Tem uma só, mas já ajuda. Assim a gente já termina essa missão da Robin. Deixa eu pegar isso aqui que vai dar Omnigeodo. Importante pra gente também. Que era isso? Era isso. Deixa. Eita, fui pro vulcão sem querer, porque eu estava fazendo. Gente, enquanto isso, eu vou pedir pra vocês, não esqueçam de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo, se tudo ainda não for inscrito. Ativa as notificações e deixem comentários, se é muito importante o crescimento do canal. Não esqueçam que eu vou fazer vídeos segunda, sexta e domingo. Segunda não, desculpa. Quarta, sexta e domingo pra vocês aqui. Pra que vocês possam ter mais vídeos aqui no canal, né? Que vocês pedem. E também pra que eu possa adiantar um pouco aqui a situação entre esse save aqui, tá? Acho que é uma experiência bem boa aí pra adiantar. E também eu sei que vocês querem outra série. Só que pra não fazer essa série, eu preciso terminar essa daqui, né? Então vamos levando desse jeito. Eu tenho Omnigeodos aqui, mas acho que o Clint já não deve estar mais na parte ali de abrir geodo. Às vezes ele fica no ladinho ali, não sei até que hora. Quer dizer, não sei que hora que ele vai pra lá. Eu sei que até às sete horas ele vai pro saloon. Acho que não dá tempo de eu abrir esses geodos aqui. É, ele já tá ali no lado. Eu tenho que então, só ele e o Krobs entregar um presente pra ele. Que ele tá de aniversário hoje. Quantos corações a gente tá com ele? Tamo com cinco. Vamos ver quanto que vai aumentar, porque é aniversário dele. Eu vou dar um presente que ele ama de Estrela de Irídio. Vamos ver... Aqui, aumentou. Quanto estava? Cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Aumentou com três corações. Muito bom, não dá pra reclamar. Ok, deixa eu sair aqui. Ainda faltam muitas amizades pra gente fazer. Mas eu acho que a gente vai indo aos pouquinhos e vai conseguindo, né? Essa semana eu vou aproveitar, acho que talvez pra ir na sexta ou no domingo lá no saloon da noite. Que daí tem muita gente. Mas eu tenho que ver exatamente os que eu tenho que dar presente. Quem eu tenho que fazer amizade. Porque isso é importante. Tá, deixa eu vir aqui. Essas aqui já estão com fertilizante, por isso estão meio rosinha. Mas tem esses outros aqui. Ah, é aqueles coisas que eu coloquei pra cá. Eu não tinha arrumado, agora que eu vi. Teve alguns bocais de pressão que eu levei lá pra Ilha Gengibre. Achando que tinha sobrado, mas não, vai pra aquela parte ali. Hum, tem que ir lá buscar depois, então. Mas amanhã eu vou pra lá, eu já busco e já arrumo aquela plantação ali. Deixa eu já vir aqui entregar as madeiras de lei. Ok, não lembro se eu tinha feito essa missão ou não. Nossa mínima ideia. Mas bom que a gente já conseguiu terminar no primeiro dia. Só adicionando que é na mina que eu vou ter que ir ali, né? E eu tenho pouca escada, porque eu esqueci de ir lá trocar as minhas jades por escada. Eu vou ter que fazer isso. Mas daí eu vou deixar pra fazer no outro episódio pra ir na mina. Não vou ir hoje não. Hoje eu quero fazer outras coisinhas. Deixa eu guardar esse giodo. Guardar essas sementes. Esse abacaxiã eu não faço a mínima ideia que eu tava fazendo com ele, mas eu vou deixar guardado aqui. Alguns... Deixa todos eles guardados e depois eu vejo o que eu faço. Mais alguma coisa que eu tinha que fazer? Acho que botar as coisas pra vender só. Aqui. Ok. Eita. Ok. Botar isso aqui pra vender. Ah, eu não vou pegar a semente agora não. Isso aqui pra guardar e vamos dormir. Eita, botei não sem querer. Ok, nosso primeiro dia de inverno já foi. Eu tenho que pescar alguns peixes. Faltam pouca coisa, mas eu preciso pescar. A não ser qual que eu vou fazer primeiro. Tem tanta coisa que eu quero fazer aqui, olha. Fica até uma indecisão. O que que eu faço? Deixa eu ver aqui. Eu posso fazer mais... Ah, dá pra fazer mais cristalada. Fazer oito. Já fiz. Eu vou tirar esses troços daqui, ó. Não aguento mais esses troços aqui. Porque é muito pouco. Tenho mais jades aqui, mas onde é que eu vou colocar? Acho que eu vou colocar aqui no porão também. Espaço tem, né? Aqui é três e é dois. Um, dois, é dois. Será que eu botei errado? Então só dá pra colocar um... Ah, tá. Esse lado aqui é sempre assim, é só um lado. Tá, vou colocar aqui um... Acho que nem vai tudo, ó. Sobrar ainda. Porque eu tenho que deixar um lá em cima pra eu pegar, né? Então vou colocar aqui. Porque esse aqui é só de jades. Então vou botar... Só no canto de cá pra eu ficar cuidando ele. Esse aqui. Pega isso. Aqui não tem nada. Tá, deixa eu ver. Tem alguma receita que me dê velocidade aqui, que me ajude? Tá, aqui. Eu tenho esse aqui que vai dar um pouco de velocidade, vai me ajudar. Só pra eu andar um pouco mais rápido, que eu quero fazer umas coisas. Aqui não precisa de nada. Um minutinho, os peixes aqui. Linguado, eu tenho um. Carpa da meia-noite, eu tenho... Uma também. Só pra eu fazer esse daqui. E eu tenho outra coisa de pesca aqui. Taco de... Não tem mais nada que eu possa fazer. De pesca também. E... Nossa, tem muita receita que eu tenho que fazer ainda. Duas sardinhas e batata palha. Deixa eu ver se tem sardinha aqui. Um minuto. Ancho. Ah, tem duas sardinhas sim. Aqui, batata palha. Ok. Esse aqui eu vou guardar pra depois dar pra coisa. Aqui tem bastante isca. Tá, acho que a princípio é isso. Eu tenho que pescar. Bom, hoje mesmo eu tenho que pescar só o peixe gelo. Que é o do... O peixe leandário. Vou tentar pegar ele depois. E eu preciso pegar o peixe... O polvo. Tem que ver isso. Tá, deixa eu ir ali no... Hum... Futurador de madeira. Opa, tem mais um. Ok. Eu não vou... Cuidar dos animais agora. Eu vou deixar pra cuidar depois que eu quero fazer outras coisas. Como vocês já perceberam, né? Ai, fui pro lado errado. Ixi, o vinho tá pronto. Depois eu pego. A verdade tá sendo outras coisas hoje. Deixa eu passar esse troço pra ver se vem alguma coisa que eu precise. Não vai vir nada aqui, ó. Ótimo. Ai, eu tô muito azarada. Estou muito azarada mesmo. Tá. Não veio nada do que eu preciso. Tudo bem. Deixa eu ir lá pra ilha. Porque parece que de manhã lá na ilha, a gente consegue pegar o polvo, que é o peixe que eu preciso. Ahn... Que ele é do verão. Pelo menos foi isso que me falaram. Vamos ver se é verdade, se ele vai aparecer. E depois eu volto pra tentar pegar o peixe daqui. Que é o peixe gelo. Os outros três eu tenho que esperar pelo festival, né? Então, deixa eu tentar pegar aqui mesmo. Aproveitar que eu tô por aqui. Eu vou comer esse prato aqui, ó. Não vou comer o outro, porque eu não sei se o peixe vai aparecer. Eita, foi pro lado errado. Mas bom, vou ficar pescando aqui. Se por acaso ele aparecer, se por acaso eu conseguir pegar o peixe, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, né? Que é óbvio, isso é necessário. Deixa eu só pegar esse peixe aqui. Mas qualquer coisa, a gente vai... Eu vou conversando, vou trazendo aqui pra vocês as partes que eu vou conseguindo fazer, tá, gente? Bom, gente, consegui pegar o peixe. Só que eu tive que vir aqui na fazenda, que depois que eu vi que tem que pegar aqui na fazenda o polvo. E não lá naquela parte que eu tava, né? Então eu vim pra cá e já consegui pegar ele. Então a gente pode tentar pegar o peixe lendário do inverno agora. Que é o que falta, assim, de peixes que eu já posso pegar, né? E depois temos também o peixe do mercado noturno, né? Mas aqui eu já peguei vários peixes e um deles foi o polvo. Finalmente peguei esses peixes. Deixa eu botar aqui pra voltar pra casa. Vou ficar com essas coisas no inventário. Opa, coisa errada. Vou ficar com essas coisas aqui no inventário mesmo. Pra eu ir ali pegar o peixe. Acho que esse eu não vou... Pelo menos espero que eu não passe tanto trabalho. A minha receita de pesca, infelizmente, tá acabando. Ai, era pra eu entrar ali. Mas eu vou tentar pegar ele sem receita. Se por acaso eu não conseguir, eu tento pegar com a receita. Que eu tenho receita aqui. E eu também peguei mais linguado. O que eu não tenho mais é a carpa da minha noite. Acho que eu tenho uma só. Mas, assim, eu tenho mais receitas pra fazer se eu precisar, né? Deixa eu vir aqui pegar o peixe. Vamos ver se eu consigo pegar, né, gente? Bom, gente. Tô tentando pegar o peixe lendário aqui do gelo. Eu usei a receita de pesca. Porque realmente, né? Ele é muito demoradinho. Muito chatinho, quer dizer. E daí... Eu aproveitei pra usar a receita. E tentar pegar ele. Ai, 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 ai. Vamos ver se eu consigo. Porque o peixe chato... Aí, ó. Peixe chato é esse. Pelo amor de Deus. Nunca vi um peixe tão chato. Eu acho que um dos mais chatos que tem é esse peixe aqui, né? Que é o... Ele é lendário. Outro que eu acho muito chato é... Enguia de lava. Que ela é chata pra aparecer. E quando ela aparece, é difícil de pegar também. Mas isso aqui costuma ser bem chatinho também, né? Ó. Dessa vez eu consegui pegar de boa. Vai entender. Ok, então. Pros peixes, pra finalizar, falta só três. Que é os que estão no... Mercado Noturno. Então tem que esperar a data do Mercado Noturno. Ir lá e pegar esses peixes que eles ficam na parte do submarino. Então só isso que falta em relação à pesca. Isso é maravilhoso. Estamos quase terminando. E só o museu que eu já poderia ter terminado, assim, se tivesse vindo os itens. Mas por enquanto não veio. Tá? Aquela confusão, né? Não vem. Eu tô esperando, esperando, esperando. Mas os bichos realmente não vêm. O peixe lendário eu vou vender. Vocês ficam putas comigo que eu vendo o peixe lendário. Só que pra mim não tem importância, tá, gente? Eu sei que tem gente que gosta de colecionar e tudo mais. Só que pra mim realmente não tem importância. É só um peixe que nem os outros. Então, pra mim, tanto fez, tanto faz, tá? Deixa eu guardar esse... Eita, esse aqui não. Esses peixes. Guardar aqui o resto também. Pra que eu precise ir pra alguma coisa, né? Isso aqui, aqui... O resto... Ah, não. Então, isso aqui... Isso aqui. O resto eu posso colocar pra vender. E eu tenho que cuidar dos animais. Tenho que fazer coisa de vinho ali também. Arrumar os vinhos. Os porcos eu vou pular hoje. Não vou fazer carinho neles. Vou direto aqui no... Nas vacas e nas galinhas. Deixa eu pegar o vinho dali também. Deixa eu vir aqui. Bom que no inverno é bom fazer amizade com os animais também, né? Já que eles não saem. Não fica aquela bagunça. Hoje eu não vou passar nos porcos, só pra não ficar sem tempo mesmo. Mas... No outro dia eu passei. Deixa eu vir aqui. Aqui é bastante pena de pato, tá bom? Pra fazer amizade com o Léo e com ela, acho que isso vai ajudar bastante. Deixa eu vir aqui nas... Eu precisava de uma autoacariciadora pra essas vacas, pra todas elas colocar o mesmo estilo de leite ali. A mesma qualidade, que daí me ajudaria muito na hora de envelhecer os queijos. Ali, eu não vou pegar. Vou deixar acumular um pouco mais. Ai, chega de fazer semente. Eu faço depois. Ok. 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 Bora, bora. Tem mais todo aquele vinho pra cuidar. Bom que eu não peguei nada pra fazer, né? Tá bom. Deixa eu pegar isso. Colocar aqui. Esse aqui é vinho de queijo de furto antigo. Deixa eu lá buscar o resto. Então eu lucrei um bom. Já posso fazer alguns obeliscos se eu quiser, mas acho que eu vou deixar pra fazer o da ilha. Só que eu preciso pegar... Mais dente de dragão. E lá na ilha eu tenho que plantar o... Ai, peraí que eu fui na ilha. Esqueci de trazer o troço de lá. Lá na ilha eu tenho que plantar carambola. Vou plantar um pouco de carambola pra gente poder ter o que colocar aqui no inverno. Porque só o que eu tenho de fruta antiga não vai dar. E a fruta antiga ela demora uma estação inteira pra crescer. Então realmente vai prejudicar muito aí. Deixa eu pegar esses troços aqui. Eita, faltou um vinho do outro lado ali. Depois eu... Pega ali. Depois eu pego. Ok, 196 aqui. É um pouco mais também que eu já botei 30 e poucos jarra de... Jarra não. 30 e poucos barril. Tá isso pra vender. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Carambola tem muito pouco. Fruta antiga tem bastante até. Deixa eu botar ela aqui que é melhor. Que é o que temos no momento, né. Deixa eu subir aqui. Bora, 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 bora. Faz isso aqui rápido logo. Não. Vou ter que começar a fazer jarra de conserva também. Até agora eu não fiz nada. Ok. Deixa eu guardar essas frutas antigas e já ir dormir e encerrar esse episódio. Pra não ficar tão longo. Meu Deus, esse troço tá ficando pronto rápido, hein. Bom, deixa eu ir dormir. E bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando da série. Tamo indo aí, se encaminhando pro final. O lucro total de hoje foi 455 mil. E era isso. Não esqueçam de deixar o like, é muito importante. Se inscrevam aqui se vocês ainda não foram inscritos. Ative as notificações e deixem comentários. E bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.